A nossa relação como trabalhador terceirizado, como prestador, inclusive por ser da direção do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza, eu digo em todos os quais eu chego, falar desse sindicato é fácil, mas fazer o que o Sindilimpe faz no estado da Bahia é muito difícil. Exemplo aqui na cidade de Salvador, os trabalhadores terceirizados das escolas, dos postos de saúde, todo mês o salário desses trabalhadores atrasa. A única diferença é que hoje esses trabalhadores têm um representante, esses trabalhadores têm um vereador, um companheiro suíca, que tem no seu sangue, na sua origem, defender os trabalhadores, em especial esses trabalhadores terceirizados do município. A informação entre a Limpeza e a direção do Sindicato se melhorou também através do mandato, através das ações de que o vereador tem tido. É um vereador com três meses de mandato, mas parece que tem 20, 30 anos na Câmara, porque veio dessa origem. Então eu tenho certeza, a direção do sindicato fazendo o papel que faz, está todo dia na porta das empresas, das escolas, dos postos de saúde. E o mandato do companheiro suíca defendendo esses trabalhadores, é por isso que esse mandato de suíca foi recebido pelo prefeito da cidade de Salvador, porque o prefeito sabe, se não tem um diálogo com a direção do sindicato, se não tiver um diálogo com o nosso representante legal, com certeza é causar um caio nessa cidade, porque a cidade sem limpeza, inclusive a qualquer momento, essa cidade pode aparecer sem limpeza, porque a data base desses trabalhadores, especial os trabalhadores da Revita, da Torre, da JG, é agora em maio. E se a direção da Limpub não tiver um diálogo com a direção do Sindicato, com certeza essa cidade vai amanhecer suja, vai amanhecer cheia de lixo, e não é isso que nós queremos. Referente ao projeto de capacição para... tem tempo, eu nunca vi a Limpub falar, a Limpub não faz nenhum tipo de projeto, inclusive a direção do Sindicato alerta todo dia que a Limpub precisa cuidar desses trabalhadores, porque assim, os trabalhadores da Limpub, todos eles, tem mais de 20 anos de trabalho. Então esses trabalhadores da Limpub, além de estar em uma idade estourada para o serviço de limpeza, as empresas prestadoras de serviço também não têm feito curso, não fazem investimento. Quando se tem um curso, é porque a direção do Sindicato, o Aslimpe, foi um exemplo aí, curso de informática, curso de cidadania, quem tem feito isso é o GAP e o Sindicato, mas a Limpub não tem feito nada para melhorar a vida desses trabalhadores, não. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.